errei ok meninas aqui é adriana matiz do canal adriana matiz e eu tô muito feliz com a novidade que vem trazendo pra vocês só que eu não vou falar agora tá eu vou falar tanta anda a maratona ou a sexta temporada da maratona mil bom vamos incluir mais 100 cartelas que eu fui fazendo fui fazendo olha o que eu fiz é lembra da tarada do pincel caraca ele pincel aquela história que eu contei pra vocês nossa pincel estava desenhando também que eu resolvi fazer um monte assim aí depois eu faço lilás faço rosa vocês sabem né então vou repetir no modelo variedade de cores e a pessoa quer comprar uma azul vai comprar rosa vai comprar amarela vai comprar marrom gente não esqueça da marrom e do preto tá os esmaltes nudes está pedindo muito marrom e preto e eu não tenho feito mas vou mandar a bronca daqui a pouco bom tirando isso eu tenho que mostrar pra vocês a minha mesa linda bem maravilhosa super organizada porque eu sou uma mulher muito organizada mostrar pra vocês aqueles modelos que eu comecei e mostrar como é muito importante essa caneta preta que está acabando não sei nem como é que eu vou fazer para conseguir mais dela tá já eu já tive tipo três pessoas encomendando no mesmo momento na mesma hora hoje caneta preta branca e aí eu sempre sentivo comprar mais uma porque eu comprei três caneta fácil frete grátis então olha como é que ficou aquele modelo que vocês viram começando esses aqui estão finalizados as borboleta não estão finalizadas tá gente aqui também ó essa parte aqui eu não finalizei a parte de trás também não falta passar base agora nesse preto já deu pra finalizar então eu fui finalizando então vocês têm aí viu três variedades onde eu usei caneta gente ó aqui vou voltar devagar pra você ficar perdida nas vistas fiz com azul agora vamos achar vermelha vermelha onde você tá acho que eu botei ai meu deus cadê elas eu vou ter misturado aqui a caneta vermelha e aqui gente caneta preta show de bola não é tá bom eu tô aqui com um negócio de uma cliente eu quero fazer o vídeo já ensinando pra vocês ensinando pra cliente que ela tá com dificuldade de fazer carga dupla agora eu achei vermelho e falta mostrar pra vocês a borboleta que eu fiz vou mostrar pra vocês lá tá então vamos voltando aqui para essa zona a bagunça da adriana mesa de trabalho da adriana tem que arrumar mas é muita pedra para ensacar e mostrar pra vocês a borboleta vermelha que eu fiz gente olha isso aqui é o perdido esse aqui ó é o que fica perdido aí daqui a pouco eu acho olha quantas borboletas vermelhas eu fiz porque as meninas todas querem e quer saber a menina foi lá comprou cartela de adesivo meu eu sei que ela vai amar a cartela de borboleta mas ela não pegou eu vou e dou de presente e isso me garante a próxima compra a pessoa vai querer comprar né então ainda tá às verdes então tá tudo incluído gente na contagem dos dez cem cartelas essas aqui ó eu achei perdida em cima do sofá mas ontem tava bom né não tava bom maria ontem tava ótimo nossa gente domingo maravilhoso então vamos fazer agora a parte do comercial silvio santos gente eu mandei buscar lá na china mandei buscar lá da china juro pra vocês porque substitui perfeitamente caviar olha eu quero até que vocês falem aí para as meninas tá a menina perguntou pra mim você tem estrange que combina com as pedras que você vende eu falei tem mas vai chegar uma novidade melhor olha só isso aqui é micro dome bem pequenininho é 1.5 quase 1.2 gente melhor do que usar caviar e eu mandei buscar gente olha olha as cores prata prata dourado vermelho pink azul verde eu estou me sentindo a rainha das pedras tô ficando rica gente rica de pedras né então o que que eu tenho que fazer agora para ficar rica de dinheiro fala aí responde vocês tem que botar essas pedras na rua essa semana até porque gente caviar tá acabando e caviar é caro pra cá r l h muito caro então para eu comprar um saco fechado para fazer valer a pena vender para vocês no preço que eu vendo eu acho que eu sou uma das pessoas que vende caviar mais barato do mundo né entendeu praticamente do caviar lembra que eu falei pra vocês conhecia todo mundo de caviar promessa dívida eu fiz a eu sei que eu tô devendo caviar para você não sei se é a camila eu entendi que no pedido não rolava caviar eu enrolo toda mas no seu próximo pedido mando seu caviar então tá bom gente feita o comercial tá fiquem babando gente elas são muito pequenininhas mesmo é tipo acabou sofrimento com caviar colocou isso aqui e outras coisas mais que vocês mulheres delicadas vão saber fazer melhor do que eu sei sabe que jóia pra mim tá sendo um fiasco eu tô sofrendo pinto muito mas jóia né catibiriba vocês têm noção eu vendi jóia pra CL CL beijo tô tirando pra começar o trabalho então eu vendi jóia pra CL eu fiquei desde quando comecei a vender jóia prometendo que ia levar lá pra ela então tá bom fui levei a CL em dois dias usou os 100 saquinhos todinho nossa ela sentou e mandou ver nas jóias tem gente que parece que nasce com talento pra isso então vamos falar da minha cliente que eu não sei se é Maria Aparecida Maria Conceição eu converso com tanta cliente que ela pediu uma coisa muito estranha pra mim então olha só que ela pediu ela pediu pra eu fazer o botão porque não tem um modelo que a gente usa o botão e depois carimba com a margarida em cima então ela disse que comprou de uma moça o botão e perguntou se eu faria pra ela quanto que eu faria eu falei ah minha nega eu faço assim e tal eu achei pedido meio estranho quer botar trilha sonora bota mas tem que ser menos de 20 segundos uma coisa assim ai meu Deus do céu aí tá bom voltando lá ela pediu pra mim fazer os botões pra ela perguntou quanto que eu cobraria sinceramente eu não sei aí ela falou quanto que ela pagou da outra moça aí eu achei caro sinceramente eu falei pra ela ó nega não vale nem a pena eu fazer adesivo pagando porque saiu tipo 50 centavos cada botão no preço qual ela me falou mas também ela não tem certeza nas contas que ela fez então eu disse pra ela que faria assim na caixinha de leite que é melhor pra tirar do que no plástico de encadernação vocês sabem que eu não gosto muito de usar ele cai pra mim que com o tempo o plástico absorve vai tendo uma reação química entre eles e o calor cai pra mim eu não sou química e ai aquele adesivo ele vai ganhando prazo de validade ele vai ficando como é que se diz é ruim de tirar da cartela então eu tô botando aqui ó o vermelho e o branco e vou ensinar eu vou pegar um pincel novo aqui eu não gosto de pegar pincel novo porque eu gosto de vender eu gosto de dinheiro né então eu não gosto de pegar pincel novo mas eu vou pegar esse pincel diagonal aqui tá ele tá no tamanho ideal e vou fazer é como é que se fala os botões pra ela e vou usar um pincel velho que é o meu pincel xodó eu tenho dois pincel xodó aqui ó gente olha isso aqui ó velho durinho eu já falei pra vocês que tem dificuldade de fazer carga dupla tenta fazer no pincel durinho pega ele endurece debasta endurece e faz com ele tá eu quando eu pego um pincel novo eu sinto aquele frio na barriga de trabalhar com uma coisa nova é gostoso desliza a pintura fica diferente mas de praticidade pra praticidade eu pinto tanto 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 que eu vou mostrar pra vocês quantos pincéis eu tenho um monte de pincel então tudo tomado banho né tão vendo aí eu não jogo nem pincel que eu toquei fora no jogo porque pode me servir pra alguma coisa eu não sei o que talvez um carimbo ou botar um fiapo sabe lá do que as mulheres estão sempre inventando moda tá aqui gente ó os negócios de carimbo muito carimbo bom pra vender Vânia, Pascoal, beijo pra você nega vê se você produz carimbo a moda faster bem rápido produzir bastante carimbo pras meninas ih a Ju ficou com ciúme filha não fica com ciúme da mamãe não a Ju também faz carimbo maravilhoso Ju sinceramente faz o atacado ó gente você quer comprar carimbo pra revender procura a Ju pede o atacado não fica escolhendo modelo não a Ju tem bom gosto tá tirando a meia borboleta né Ju descobri que a meia borboleta tem que ser o pá uma pra cá outra pra lá ih meu Deus eu não sabia disso então gente olha lá quer comprar carimbo pra revender compra lá na Ju a Ju faz aquele montão de carimbo ela parece máquina de fazer carimbo entendeu o que acontece com a Vânia é que a Vânia ela faz uns carimbos cheios de lalalalala lelililili né ela é muito perfeccionista ela vende sim no atacado mas eu tô incentivando a minha amiga Ju vender os carimbos dela no atacado sem você ter opção de escolha ela faz um kit pra você lá tal você compra num bom preço e nem reclama porque você vai ganhar um bom dinheiro vendendo seus carimbos só de você tá usando você já vai tá vendendo então depois da propaganda dos carimbos das minhas amigas eu vou fazer o botão aqui com o pincel novo eu falei pra menina que eu ia ensinar pra ela a fazer botão eu falei pra ela pô se você quer fazer esse modelo poxa só o trabalho você vai tirar o botão e depois ó deixa eu ver pra você ver eu tô treinando aqui com o pincel esse aqui é maravilhoso esse pincel ele tá muito inclinado mas eu que não sou maluca de ir lá e mexer nele eu não vou mexer nele eu não vou mexer nele até um dia que eu precisar eu vou usar ele do jeito que tá tanto que quando eu usei ele pela primeira vez eu peguei e falei assim não não vou gastar vou botar pra vender entendeu tá muito bom tá gostoso mas às vezes a pessoa tem dificuldade de fazer isso aqui também tem aquele macete de fazer assim ó ó tem gente que faz assim um biquinho eu acho lindo isso porque olha só quando a pessoa faz um biquinho depois ela vem por fora faz maior aí é uma rosa entendeu 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 amiga cliente que tá com dificuldade de fazer botão mas se o seu botão sair uma coisa mais horrorosa do mundo tipo esse assim entendeu a única coisa que você tem que fazer vou falar pra vocês o que vocês tem que se preocupar a única coisa que vocês tem que fazer é fazer com que eles saiam do mesmo tamanho e o que acontece que às vezes a pessoa não entende porque que o negócio aumentou de tamanho é porque o pincel ele vai se abrindo tá conforme você vai usando o pincel as cerdas dele vai se abrindo ela vai ficando emoliente então olha como trabalhar com o pincel chanfrado diagonal é interessante deixa eu ver se eu sei fazer outra coisa melhor pra vocês aqui tipo um mais pra cima né gente eu não me preocupo muito com isso não tá eu me preocupo em cores um mais pra baixo né porque os que eu vejo são mais assim cada um tem uma mão pra fazer o botão tipo o seu que você mandou foto ele é assim tá vendo tanto botão né gente só de ver esses botões dá água na boca não dá fala aí eu tô sentindo cara a água tá aqui na minha boca ó gente eu amo desenhar tá com dúvida faz desenho na caixinha de leite e vende faz quatro eu já ensinei vocês a fazer casadinha faz quatro desenhinhos vai vender três reais e depois vem me contar coloca aí nos comentários bota no whatsapp ou grava um vídeo dando o seu depoimento de como você melhorou sua vida com as dicas da Adriana Matias tá bom em retribuição faça todo mundo me seguir lá no instagram Mária eu quero aquele vídeo da gente dançando lá naquela festa vou botar no instagram gente é aquele lá vou encurtar aquele que a gente tava dançando lá no posto nossa gente tava lá dançando no posto eu voltei pra idade de adolescente tava lá dançando no posto na verdade eu tava tentando dançar já tava mortinha né minha negra eu mal filmei você e vocês porque você não comentou eu tinha filmado vocês mais com frequência porra ih não pode xingar eu não xinguei fala aí todo mundo não xinguei menina mas tu fez tanto vídeo se os outros veem minha carinha lá atrás já tá bom né gente vocês querem ver eu dançando é mas não tem problema não aí o que que acontece vocês querem ver eu dançando vocês vão dizer assim aquela ali não é a Adriana que eu conheço cara a Adriana não faz aquelas coisas aí vou conhecer a Mari é aí vou conhecer a Mari é a famosa Mari isso mesmo aí vou botar um pedacinho lá no instagram vou tentar cortar vou botar lá no instagram pra vocês verem nossa a festa tava muito boa até denunciar caraca eu ia pra nada ligar assim gente aí denunciaram lá o som alto no posto de gasolina chegaram lá uns camburões de policiais cada um mais marombado que o outro bombado hum 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 tacaram fogo em todo mundo sabe como foi só fechar o capô do carro né acabou música acabou festa é fazer o que né gente então olha só já fiz o botão então olha o pedido que a minha amiga me fez ah tá já parei parei de fazer esse botão aqui agora vamos pro teste do outro botão cadê eu desconfiei os pincéis falei tanto dele vou usar esses dois aqui ó olha meu pincel limpinho bonitinho né gente ele tá a coisa mais maravilhosa do mundo ó vamos ver a diferença pra esse aqui que eu falo pra você se você acha que você tá com dificuldade de pintar confia no teu taco cara ó amiga eu vou fazer pra você eu vou fazer um preço bem em conta eu pinto rapidinho faço rapidinho três cartelas já que eu fiz vocês tão nem ouvindo eu pintando né mas o que eu falo pra você amiga é pra você confiar no teu taco quer dizer confia no seu botão porque o adesivo de unha já é muito barato pra você tá pagando pros outros ficarem fazendo um botãozinho pra depois ficar retirando da cartela e botar o negócio por cima o carimbo por cima entendeu eu acho mulher um bicho muito engenhoso gente o mundo é das mulheres que também foi uma ideia excelente ó vocês tão vendo que o botão ficou uma gracinha vocês acreditam que eu prefiro esse botão aqui ó a única coisa que tem que fazer ih o que que houve meu Deus será que tá caindo a bateria a única coisa que tem que fazer é descer ele você faz pra cima depois faz pra baixo ele tem que trabalhar ele tá com a barriguinha aqui ó vou mostrar pra vocês o que que acontece aqui ó é porque tá muito fechado você tem que vir e deixar ele reto fazer assim ó aí agora você vai lá você vai ver que ele vai pintar melhor e se ele não pintar melhor de um lado você vai do outro eu amo esse pincel não fale mal dele fale bem ou fale mal mas fale de mim vocês lembram quem canta essa música eu não tenho culpa se você não é feliz tô bêbada não gente nem bebim eu entendo a recalcada que me ofendeu eu canto a mulher fala Adriana continue pintando ela bota no comentário peraí deixa eu ver se eu lembro o resto da música se eu fosse você também queria ser eu música de criança hein entendeu é melody ai ai eu tava ouvindo isso ontem lembrei minha filha ouvia muita melody entendeu Mari minha filha apaixonada pela melody ó agora eu tô com outro pincel tipo se o pincel não mudar de tamanho o seu botão também não vai mudar de tamanho então eu acho que eu já finalizei o vídeo já fiz minha propaganda então vamos fazer propaganda gente caneta base cartões embalagens pedrarias pincéis amor e carinho né que é mais importante ó o pincel velhinho acabadinho mas ó como é que ele trabalha bem entendeu agora amiga se você quer fazer aquele que tu viu lá vamos fazer tipo eu vejo muito assim né uma filhinha lá em cima ó aí depois vem aqui embaixo ó fechando você consegue cara vai lá olhar meu jardim vou mostrar meu jardim pra vocês depois as onze horas não são todas iguais entendeu a perfeição não faz parte não faz parte da humanidade então eu vou fazer pra você amiga seus botões tá aqui ó vou fazer carreira de várias cores até surgir aqui ó dá uma limpadinha limpar dá mal mal né vou ter que limpar rápido vou ter que desligar pra limpar rápido mas tá aí ó eu usei três pincéis tá vocês viram a diferença sinceramente sinceramente é só no deslize da tinta mas se vocês forem estudar os grandes pintores eles forem evoluindo no estilo de pintura chegamos a pintura abstrata eu não sei nada de arte quem sabe é minha irmã beijo Camila eu tenho uma irmã chamada Camila que é artista tá gente é veia da família então o que eu posso falar pra vocês é o seguinte que as técnicas de pintura quem faz é você inventa a sua tá bom faz seu botãozinho carimba seu carimbinho tá bom vou mandar pra você junto com os carimbos com o que você me pediu mas eu quero você fazendo e se você aprendeu grava um vídeo aí pra mim e mostra o que você aprendeu bota aqui no canal tá bom e você que tá assistindo aí o meu vídeo e não se inscreveu tô vendo você hein solta esse dedo se inscreve quero chegar a 100 mil inscritos né gente vamos pegar dinheiro do youtube pá se inscreveu então dê like até mais compartilha pros amigos e a gente se vê no whatsapp tá bom beijo